Calma. Eu não tenho motivo pra isso. Já disse pra ter paciência. Pois ela se esgotou e faz tempo. Você pensa que eu não sei o que tá acontecendo, Balaun? Você não está se esforçando pra descobrir o paradeiro da minha filha. Eu não disse que seria fácil. Mais um motivo pra se esforçar. Me diz o que você já fez pra tentar achá-la. Eu não tenho que te dar um relatório de todos os meus passos. Você começa a agir. Ou eu conto pro meu marido que o feiticeiro real não é tão confiável assim? Está me ameaçando, Betânia. Você parou pra pensar que eu sei demais sobre você e seus planos sórdidos? Não brinque comigo. Sabe do que eu sou capaz. O rei já lhe contou que Moisés pediu os ossos do meu pai? Não. Mas vai contar. Ele só tá esperando o tempo necessário pra que o corpo se decomponha. E então solicitará pra que os ossos sejam enviados ao acampamento hebreu. E quando isso acontecer, Balaun, como vai se sair dessa? Já imaginou quando eu redescobri que seu homem de confiança o traiu? Que mentiu que meu pai havia morrido? Quando na verdade ele deu cobertura pra que seus próprios interesses fossem atendidos? Que ajudou a Dira a fugir com as crianças? Como isso que... Quem você pensa que é pra me fazer ameaças? Coloque-se no seu lugar. Ou me ajuda, eu conto tudo que sei pra Balaque. Eu sei muito, Balaun. E não tenho mais nada a perder. Qual é a graça? Essa é a nossa discussão. Não, não tem nada de engraçado. Tem sim. Ela é completamente absurda e sem sentido. Mas eu não tiro a sua razão de estar desapontada comigo. Estou bem mais do que desapontada, Balaun. Eu estou disposta a tudo. Se eu não tiver minha filha de volta, nada mais me importa. Nem mesmo se eu vivo ou morro. Entendo. E me expor ao rei lhe servirá pra quê? Ao menos eu verei sua ruína. De fato. Ambos seremos mortos. E você jamais conhecerá sua filha. Filha? Que filha? Bethânia estava me segredando algo sobre o seu passado quando eu era sacerdotisa de Acerá. Eu não tive coragem de sacrificar minha filha. E aí entreguei ao feiticeiro. Então se conheciam... Bethânia estava se referindo a outro feiticeiro, rainha. O rei sabe disso? Não. Eu preferi poupar o rei de um assunto tão... Pequeno. Pequeno? O rei sabe que, como sacerdotisa, Bethânia não era pura e que já poderia ter engravidado. Isso é comum. Incomum. E a filha dela está viva. Tem certeza disso? Certeza não existe. Apenas uma suposição. Não deveria ter escondido isso de Balaque. Vá imediatamente contar ao rei. Ou quanto eu.